Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer passou a tarde em reuniões bilaterais com chefes de Estado que estão em Brasília para o 8º Fórum Mundial da Água. Um dos encontros foi com o primeiro-ministro da República do Senegal. Michel Temer pediu para que seja retomada a negociação do Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, que está com o país africano desde 2015. O primeiro-ministro senegalês disse que vai consultar o andamento do estudo no Ministério dos Negócios Estrangeiros. E também falou sobre o planejamento para a reabertura de linha aérea entre São Paulo e Dakar. Além disso, o primeiro-ministro do Senegal agradeceu a cooperação brasileira por meio do programa Mais Alimentos. 120 pessoas da delegação senegalesa vieram acompanhar de perto o 8º Fórum Mundial da Água, já que a próxima edição será realizada em Dakar, que é a capital do Senegal. O projeto de integração do Rio São Francisco já está com mais de 96% das obras finalizadas. E o restante deve ser entregue ainda em 2018. Com 477 quilômetros de extensão, a obra vai abastecer 390 municípios de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. E para apresentar ao mundo essa grande obra da engenharia brasileira, o Ministério da Integração Nacional montou um estande no 8º Fórum Mundial da Água. A terra nunca mais vai rachar e vamos todos poder comer. A água não vai faltar e os bichos vão tudo sobreviver. Refrescando o nosso agrete, trazendo sorriso a Maria. Nesta peça de teatro, Maria Laurinete é uma das muitas mulheres nordestinas que, ao longo de quase cinco séculos, carregam uma lata na cabeça e sofrem com a falta de chuva na região. Desde a época do Império, o Dragão da Seca sempre foi uma ameaça ao desenvolvimento e à sobrevivência da população do sertão. Dom Pedro II até tentou encontrar uma saída para resolver o problema, mas a ideia não avançou. É, minha gente, parece que o resultado não foi bom para o neto de Dom João. Há pouco mais de dez anos, essa população começou a ter esperança de que a água, tão essencial para a vida, mas tão escassa na região, passaria a correr pelo sertão. O milagre veio do Velho Chico, rio que nasce em Minas Gerais e corta mais quatro estados do Nordeste, numa extensão de 2.700 quilômetros. Em 2007, o Exército da Engenharia entrou em ação e começou as obras de transposição do Rio São Francisco. Quem vai até o estande do Ministério da Integração, no 8º Fórum Mundial da Água, pode assistir a peça de teatro que conta a história da obra e conhecer um pouco mais sobre o projeto. Nesta maquete de cerca de 100 metros quadrados, o visitante tem uma ideia da grandeza do projeto de integração do Rio São Francisco. Aqui estão representados os 477 quilômetros de transposição dos eixos norte e leste. Hoje, cerca de um milhão de pessoas de 34 cidades já recebem água do projeto. E com a conclusão do eixo norte prevista para este ano, o dragão da cerca do Nordeste está bem perto de ser derrotado. Acabamos de completar um ano e vivenciando a mudança absoluta na história da região. E, claro, agora o olhar absolutamente centrado para a conclusão do eixo norte, na expectativa de que nós já estaremos entregando água para o estado do Ceará ainda neste semestre. O projeto de transposição é a maior obra de infraestrutura hídrica do país e vai beneficiar 12 milhões de pessoas de 390 municípios dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Mesmo sem nunca ter passado por falta de água, a atriz que interpretou a personagem da peça se emocionou com a realidade de muita gente. A chegada do rio para essas pessoas que andam, às vezes, até um dia inteiro para uma lata d'água é muito importante. Eu acredito que vai fazer a diferença na vida delas como um todo. Mais do que levar o abastecimento de água, o projeto de transposição do Rio São Francisco representa desenvolvimento sustentável e cidadania para os moradores da região. E, assim como na peça de teatro, a morte do Dragão da Seca deve ser marcada com muita dança e festa. Na abertura do estande, o Ministério da Integração Nacional assinou acordos de cooperação técnica com organizações internacionais para a troca de informações e o intercâmbio de especialistas. Os acordos foram com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa. Quinze ministros e representantes de Ministérios do Meio Ambiente se reuniram no oitavo Fórum Mundial da Água para debater desafios e oportunidades na gestão dos recursos hídricos. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, destacou a publicação de dois decretos que criam áreas de proteção ambiental nos arquipélagos de São Pedro e São Paulo, em Pernambuco, e de Trindade e Martins Vaz, no Espírito Santo, aumentando assim de 1,5% para 25% o percentual de território marítimo brasileiro protegido. É um ganho fantástico na medida em que a gente tem cada vez mais preocupações com os nossos mares que estão sendo duramente atingidos pelo processo dito civilizatório. Sarney Filho lembrou que a água é um bem público, que deve chegar a todos e que sua gestão deve ser feita de forma integrada. Vamos aproveitar as experiências, replicar e vamos unir esforços, porque o mundo, mais do que nunca, precisa da academia, da sociedade e da força política em prol dos nossos recursos hídricos. Nesta conferência ministerial, no Fórum Mundial da Água, ministros e representantes de 15 países, como Nigéria, Espanha e Guiana, falaram sobre os desafios e êxitos na gestão dos recursos hídricos. Sarney Filho lembrou que manter a floresta em pé é essencial para garantir a água. O ministro destacou que o desmatamento da floresta amazônica caiu 20% entre agosto de 2017 e janeiro de 2018, se comparado ao mesmo período anterior. Essa é uma notícia alviçareira, a Amazônia vai continuar prestando seus serviços ambientais ao Brasil e ao mundo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho